Olá, vamos aos destaques do Jornal Notícias de Caxias, segunda edição para esta segunda-feira, 10 de julho. Animal solto na pista causa morte de estudante. Reuniu com os amigos, ingeriu bebida alcoólica, despedindo das férias e aconteceu esse acidente. Iniciada a recuperação da estrada entre Caxias e o povoado Baú. Está melhor, estava ficando melhor do que o que estava, estava ruim demais. A prefeitura atrasa pagamentos e trabalhadores paralisam obras da operação Tapa Buracos na cidade. Estou com cinco anos que trabalhei nesse serviço, nunca tinha acontecido uma corredessa que a gente está passando agora. Só foi entrar esse prefeito, atrapalhou tudo. As últimas despedidas ao pastor de Óstenes. Deus, o grande Deus, achou por bem que assim fosse. O NC2, você sabe, é na TV Sinal Verde. O NC2, você sabe, é na TV Sinal Verde.